Oi gente, sejam muito bem-vindas a mais um vlog, segundo, hoje é véspera de feriado e a tarde tá mais tranquila por aqui Eu decidi fazer um bolo de fubá, que fica uma delícia, eu já fiz esse bolo várias vezes, mas eu nunca tinha feito, mostrado a receita dele aqui no canal do Youtube Então eu vou aproveitar, que eu vou fazer aqui agora, tem tempo que eu não faço inclusive, aí eu vou fazer aqui e compartilhar a receita com vocês, é super fácil Essa receita eu peguei no Instagram da Thaís Schmidt, a máquina, tô fazendo barulho, enfim, a máquina de lavar roupa, tô trabalhando aqui É uma receita muito fácil e o bolo fica bem fofinho e leve, não fica seco, sabe? Fica uma delícia, então vamos lá Primeira coisa que eu faço é já deixar o forno pré-aquecendo a 180 graus, enquanto eu vou fazendo, vou preparando a massa, né? Ali no Reflex, vocês também tem um monte de roupa espalhada aqui na cozinha, né? Porque eu tô lavando roupa, aí eu faço as trouxinhas de cada leva de roupa, né? Mas enfim, é isso, o forno tá aqui aquecendo Então vamos começar Aqui no liquidificador, gente, sério, essa máquina é muito barulhenta, vocês vão ignorar Aqui no liquidificador, eu começo adicionando quatro ovos Ovo em caipira, gente Gabriel do céu Gabriel tá mancando, gente Porque eu cutuquei as unhas do pé dele E aí inflamou E ele tá mancando até pra andar Ixi, parece que já tinha ido quatro Pronto, quatro ovos Agora uma xícara e meia de açúcar E uma xícara de óleo Essa xícara que eu tô usando aqui é uma xícara de chá Agora nós vamos bater isso daqui Aí coloquei a mistura que tava no liquidificador aqui nessa vasilha Aí agora eu vou adicionar uma xícara e meia de fubá mimoso E uma xícara de farinha de trigo Aí eu vou misturar com o fuê Aquele momento que a grávida usa a barriga como apoio Que cheiro, gente, eu amo bolo Aí agora o segredo pro bolo ficar bem fofinho e aerado, sabe É colocar, misturar o leite quente agora no final Não precisa ser super quente, é quente amor Tipo, tá quente, mas eu consigo colocar o dedo, sabe Aí aqui tem uma xícara de chá de leite Aí eu coloco primeiro a metade dessa xícara Misturo Aí agora eu vou adicionar uma colher de sopa de fermento em pó Essa tampinha aqui, ó, equivale a uma colher de sopa Aí coloco o restante do leite E continuo mexendo com o fuê Agora pode mexer com um pouco mais de delicadeza Aí você vai misturando delicadamente até ter uma massa bem homogênea Pronto, gente, aqui, ó Ficou bem homogênea Fica com essa textura aqui Agora eu vou jogar nessa forma que tá untada com manteiga Eu acho que o tamanho dessa forma, gente, é 20 por 30 25 por 35, por aí Mas eu acho que é 20 por 30 Enfim, essa forma aqui Agora eu vou levar pro forno a 180 graus, né Já tava pré-aquecendo E leva uma média de 30 a 40 minutos pra assar É bom ficar de olho Porque às vezes pode ser mais rápido Pode demorar mais E depender muito do seu forno também E é isso Enquanto o bolo tá terminando de assar A gente vai fazer uma coisa Que eu tava com vontade de fazer já há bastante tempo O Gabriel hoje tá aí, né Ele tá de folga do trabalho dele Eles estão de recesso, porque amanhã é feriado E ele vai me ajudar nessa função Que é tirar tu... Que isso, bem? Gente, o Gabriel tá exterminando as formigas de novo Direto tem isso aqui em casa Junto um monte de formiga num lugar E aí ele sai louco caçando remédio pras formigas Enfim, aí o que a gente vai fazer Tirar todas as coisas do enxoval do Bielzinho Que estão em sacolas e caixas As roupinhas que a gente já ganhou até agora Principalmente roupinha e sapatinho Pra ver o que que tá faltando Porque a gente ainda não comprou nada Sério, pra não falar que eu não comprei nada Eu comprei um kit de três bores Só, que foi até um kit que vocês viram Que eu comprei da Carters na Riachuelo Quando a gente foi no shopping E até então não comprei mais nada Porque eu fiquei esperando, né Eu falei, não quero precipitar Não quero comprar coisas necessárias Então vou esperar E a gente vai ver ali o que tem Ver o que que tá faltando O que que vale a pena comprar E é isso Porque né gente, já tá na hora Bora agilizar esse enxabal do Bielzinho Né meu filho Porque senão você vai chegar e não vai ter, né Roupinhas Então vamos agilizar Não, é uma garota com o Bielzinho Sério, sim Mãe, meu filho Mãe é muito pequeno Mãe é muito pequeno Mãe é muito pequeno Meu Deus Meu Deus Gente Uau, gente Gente Gente, ele tava aqui me assustando com a manta de novo Ah, não deu tempo de filmar Cadê? Tá muito assustado Essa manta E esse pé mancando Sério, gente Que que é isso? Gabriel, para Vamos achar Nossa, mas essa manta azul é muito linda Vamos comer Coquinha pro Gabriel Aí o cafezinho pra mim Como que é? Isso sim Isso é coisa boa Coquinha no copo americano Bolinho de fubá E café Ah, tem que pegar uma faca, né Pra partir o bolo Fofissimo Esse pratinho Luz Olha aqui, gente Fica fofinho Nossa, a textura fica perfeita Bom Bom Muito bom Dia 6 de setembro de 2021 Mãe Hoje foi o dia que você me pediu o namoro Seis anos de namoro É mesmo 45 graus Foi 16 mesmo No domingo A segunda era feriado Aí você me pediu o namoro Seis anos de atras Pra comemorar Um bolinho de fubá Seis anos de atras Aqui Tchau, tchau. Tchau. Gente, depois acabou que eu nem mostrei mais pra vocês, né? Mas é porque a gente focou aqui na organização das roupinhas. Tá dando eco aqui no quarto porque, né? Não tem os móveis ainda. Aí, o que que a gente fez? Aquela hora que eu tava filmando aí, que a gente tava separando as coisas, a gente tava separando por tamanhos. E no começo eu fiquei bem confusa, confesso, porque algumas... Ali é a minha bola de pilates. Algumas são por meses, outras são tipo P, M, G, R, N, enfim. Mas aí depois eu dei uma pesquisada, fui entendendo melhor e consegui dividir direitinho os tamanhos. Aí eu até fui pesquisando na internet também, né? Que tem algumas tabelas, assim, de referência. E aí, depois de separar as coisas por tamanhos, o que que eu fiz? Eu peguei uma lista dessas listas de enxovais. Foi até uma amiga minha que me passou essa lista, que ela fez pra bebê dela também. Ela tá grávida, daí ela me deu a lista. E eu gostei, assim, das coisas que ela colocou, da quantidade de peças que ela colocou. Eu fui mudando e adaptando algumas coisas. Mas peguei essa lista dela como base. E aí, eu fui... E nessa lista dela tinha tipo a quantidade de peças, sei lá... Tantos bóris de manga longa tamanho recém-nascido. Tantos bóris de manga longa tamanho P, tamanho M, enfim. E aí eu fui, né? Pegando essa lista, copiando a lista, conferindo, de acordo com aquilo que a gente já tinha separado, o que eu já tinha, né? A quantidade daquelas coisas que eu precisava ter, que eu já tinha. E aí eu vi que a gente tem, tipo, um pouquinho de cada coisa. Algumas coisas a gente ainda não tem nada. Mas, assim, ainda falta muita, muita coisa. Porque, como eu falei, a gente não comprou nada ainda, né? Então, realmente, agora é a hora que a gente começa a montar essa parte mesmo das roupinhas, né? De comprar e tudo mais. Mas foi muito boa essa organização. E eu quero aproveitar pra mostrar pra vocês algumas coisas que tem aqui. Ó, aqui tá a bagunça. Porque a gente foi tirando tudo das caixas e tal. Aí acabou ficando bagunçado. Isso daqui é tudo que a gente tem de roupinha. Como eu falei, tem um pouquinho de cada coisa. E aí, ai, gente, tem muita coisa fofa. Olha essa camisa. Foi de uma loja aqui de Unaí. Eles me enviaram. É muito bonitinha. Chama Container Kids. Tem essa camisa aqui, que foi uma tia do Gabriel que deu logo assim, que a gente descobriu que era menino. E, gente, esse bórezinho aqui, esse macacãozinho, ele era do Gabriel, gente. Quando o Gabriel era bebê. Aí, ele foi passado pra uma tia do Gabriel, pra quando ela teve bebê. Aí, ela encontrou ele, achou ele lá e deu ele pra gente. Ele só tá precisando lavar pra tirar essas manchinhas, né? Porque como ele é clarinho e ficou guardado aí por muitos anos, ele acabou ficando com essas manchinhas. Mas aí, depois é só tirar. Eu já tô imaginando, gente. A gente pensa de Gabriel para Gabrielzinho. Tem essa calça, que eu não lembro ao certo se foi a calça que a minha mãe deu. Se foi a calça que a tia do Gabriel deu. Porque, assim, o Bielzinho ganhou algumas calças jeans. Mas aí, eu meio que me confundi, sabe? Entre elas já. Não lembro ao certo qual que foi a que cada pessoa deu. Mas, sério. Olha que coisa mais fofa. É muito fofo. Olhem esse moletom. E eu gostei. Esse moletom aqui, a gente ganhou de uma loja. Não vou lembrar ao certo qual. A marca é Hug, mas é de uma loja, assim, que vende coisinhas de bebê. Eu lembro que na época que chegou, até mostrei no Instagram. E foi legal porque justo esse tamanho, segundo os meus cálculos, né? Quando o Bielzinho estiver usando esse tamanho, vai ser justamente quando vai estar mais frio. Então, deu super certo. É maiorzinho. Porque ele vai nascer no calor, né? Aí vem a calça de moletom. Para combinar. Muito fofa. Esse daqui é um macacãozinho, na verdade, um... É, um macacãozinho curto, né? De manga curta. Muito fofo. Uma tia do Gabriel que deu também. Esses... Essas roupinhas aqui foram... São super novas. Minha prima que deu. Ela estava aqui esse final de semana. Ai, gente. Sério. Olha só esse bodyzinho. Que coisa mais fofa. É lindo. Branquinho. E ele dá para usar com várias coisas. Combina com muita coisa. Com macacãozinho aqui. Ai, sério. Muito fofo. Aí ela deu também. Essa blusinha de frio aqui, que também é um tamanho um pouco maior. Porque, como eu falei, vai ser nessa época que vai estar mais frio, né? Quando ele estiver maiorzinho. Muito... Não, sério. Olhem essas cores. Olha essa paleta de cores. Gente, fala sério. Lindo, lindo, lindo. E é tipo um tricô. Muito boa a qualidade. Aí tem essas bermudinhas que são muito fofas. Essa aqui foi uma amiga que deu. Muito fofinha. Essa daqui foi minha irmã. Sério. É muito fofo. Fico imaginando uma camisa branca aqui. E um óculos de sol. O Bielzinho tem um óculos de sol já, gente. Da Ray-Ban. Vocês acreditam? Essa calça aqui, que também foi a minha prima que deu. Junto com aquele body branco e a blusa de frio. De tricôzinho. Sério. Que coisa mais fofa. É muito fofa. Linda demais. Aí tem esses bodyzinhos aqui, ó. Foram os que eu comprei. Esse. É muito bonitinho. Da Carters. Na Riachuelo. Aí veio esse também no kit. E esse daqui. Eu já mostrei pra vocês em outros vídeos, né? Esse daqui, minha sogra, que deu. Muito fofo também. Ai, gente. Eu amo roupinha de listra. Eu acho a coisa mais fofa do mundo. Muito, muito fofo. E ele é mais curtinho. Então, pro calor vai ser ótimo. Esse daqui. Gente, esse eu não vou lembrar. Quem deu. Vocês acreditam? Ai, minha memória já tá péssima. Porque esse daqui foi um dos primeiros. Não lembro se foi minha sogra. Se foi minha mãe. Se foi alguma tia. Se foi alguma amiga. De verdade. Me falhou totalmente a memória. Essa daqui também eu não lembro. Se foi a que minha mãe deu. Se foi a que... Tia do Gabriel. Sério, não lembro. Mas olha só que fofa. Ela é com essa cordinha aqui. Muito bonitinha. Esse daqui é bórezinho de zíper. Que eu quero comprar mais. Bórez assim de zíper. Esse daqui foi uma amiga que deu. Porque dizem que é muito prático, né? E eu quero comprar alguns assim. Bórezinho de manga curta. Muito fofo. Nesse tom de creme. Super usável, né? Assim, bem gostosinho. Essa daqui foi minha mãe que deu, gente. É uma camisa de manga curta. E aí é um bórez. É muito fofa. Muito, muito, muito fofinha. Esse daqui é um macacão de manga longa. E perna comprida. Assim, ó. Ele é da loja Pass Your Baby. Sério, tem umas roupinhas muito boas. E super em conta. Essa daqui foi minha sogra e meu sogro que deram. Sério, que fofura. Pensa uma bermudinha junto com essa regata. Esse daqui foi uma tia do Gabriel. Muito lindo. Eu sou apaixonada nessa cor. Ai, gente, sério. Eu amei todas as roupinhas. Todas as roupinhas que ele tem, eu sou apaixonada. Esse é caneladinho, ó. Tão vendo? Que delícia. Essa calça aqui também, eu não vou... Eu acho que foi uma tia do Gabriel. Como eu falei, gente. Essas daqui foram mais do começo. Então, acaba que eu não consigo lembrar tudo. Mas é muito fofa. Esse daqui foi a Rose, minha assessora. Que trabalha comigo, que deu. Ele é super mini, gente. Ele é azul marinho. Muito, muito fofo. Eu acho que ele é tamanho recém-nascido. É tamanho P. Mas é muito pititico. É muito fofo. Muito, muito bonitinho. Ah, esse aqui eu acho que foi a minha sogra. Body de manga comprida, branquinho. Esse daqui é da Paceo Baby. Muito fofo também. Anjo da guarda. Essa calça aqui também, gente. Eu não vou lembrar. Mas olha só que delícia. Uma calça bem básica. Bem gostosinha. Esse daqui também foi a Rose. Sério, eu sou apaixonada. Eu acho que eu mostrei em algum vlog, né? Ai, foi muito bom organizar essas roupinhas hoje pra ficar revendo, sabe? As roupas. Que são muito fofas. Esse daqui foi a Jujuba. Minha amiga Juliana Louise que deu. Sério, que coisa mais fofa. Ah, inclusive, tem uma outra roupinha que ela deu. Não tá aqui. Nem a roupinha que ela deu. Nem a roupinha que minha irmã deu. Que são dois macacões. Ela deu uma outra, né? A Jujuba também. O dela foi um macacão cinza. O da minha irmã é um tipo com azul bebê e bege. Porque eu tirei eles pra tirar foto. Pra usar em ensaio fotográfico. E eu acho que tá guardado em outro lugar. E aí, depois eu até preciso pegar eles também pra colocar aqui junto. Essa calça cinza básica. Muito fofa. Essa calça jeans. Eu acho que essa daqui foi das roupinhas que a Rose deu também. Sério. Ela é muito pititica, gente. Essa bermudinha aqui também é super pititica. Veio junto com aquela camisa da loja container. E esse daqui é uma saída maternidade toda vermelhinha. Aí tem o body. Tem o colete. Tem a calça. Tem a toquinha. Tem tudo. É o kit completinho. Aí tem essa outra roupinha recém-nascida. Toda branquinha. É muito, muito fofa. Essa é da Pass Your Baby. É muito, muito lindinha. Olha isso. Sério. A minha mão aqui é muito pequena. Muito, muito, muito pequenininha. Muito fofa. Amei, amei, amei. Aí aí no meio dessas caixas tem outras coisas, né? Mantas e coisas do bebê no geral. E tem essas outras duas roupinhas que eu falei com vocês. Estão aqui no meio também em algum outro lugar. Porque eu usei pra fazer ensaio de foto. E acabei não colocando aqui junto com as roupas de novo. Mas assim, uma dica diante de tudo isso que a gente fez hoje. É que é bem legal você pegar essas listas prontas. E ir adaptando de acordo com a sua realidade. Com o seu gosto, com o seu estilo de vida. E ir preenchendo, né? Você vai vendo aquilo que você já tem. Que você já comprou. Que você vai ganhar ainda. Ou que você quer esperar pra comprar depois. Enfim. Sempre ter essas listas é bom, né? Eu gosto. Mas eu também confesso que com essas coisas assim de enxovar. Ou com a chegada do bebê e tudo mais. Eu também não tô super bitolada. Super preocupada assim. Sabe? Aqui eu e o Gabriel a gente tá muito, muito tranquilo. Muito mesmo. Porque eu penso assim. Que no final das contas. Se faltar alguma coisa. Se precisar de algo. Assim, a gente vai lá, né? E compra e se organiza. Depois a gente compra, né? Sei lá. De última hora a gente vê que tá faltando alguma coisa. Tem loja, né? A gente vai lá, compra. Então assim, eu meio que prefiro não precipitar. Não fazer a louca e comprar um monte de coisa. E acabar comprando coisa demais. Coisas necessárias. Porque no final das contas. Se faltar alguma coisa. Se precisar de algo. Não tem por que desesperar, né? É só a gente ir lá e comprar depois, né? Assim, claro que é bom se preparar antes. Tá com tudo mais. Encaminhar tudo mais tranquilo antes. Sim. Mas assim, também não adianta ficar super, hiper, mega preocupada. Querendo prever tudo. Querendo controlar tudo nos mínimos detalhes. Tipo, ai, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Porque, né gente? Acaba que depois as coisas também vão se ajeitando. Então a gente tá bem tranquilo aqui. Mas vamos organizando na medida do possível, né? Bem tranquilo. E agora que eu já fiz a lista, né? Que eu já vi o que que falta. O que que tá precisando mais. O que que tá faltando mais. Enfim. A gente vai começar as compras mesmo, né? E eu posso ir compartilhando também com vocês depois. Mais desses momentos. Mais dessa fase. E agora eu cansei. E é isso, gente. Gente, esse vlog vai ficando por aqui. Eu amei compartilhar com vocês um pouquinho aí mais do nosso dia. Desse momento de organizar as coisas. Sério, gente. Eu amei rever as roupinhas. Porque a maioria tava tudo bem guardadinho. E aí tinha umas coisas que eu nem lembrava assim direito. Sério, gente. É muito bonitinho. Ai. Olha. Amei gravar esse vlog e compartilhar isso com vocês. E é isso. Não esqueçam de me acompanharem lá no meu Instagram. Porque se você não me acompanha por lá, você tá perdendo vários conteúdos exclusivos. Várias dicas. Então, me segue por lá. Tá bom? Pra acompanhar meu dia a dia. Minha rotina. Dicas de beleza. De autoestima. Sobre a gravidez também. Enfim. Me acompanhem por lá. Tá bom? Tô esperando vocês lá. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. Tchau.